Música Desculpa Só vejam E da like E morreu Você quer escudo? De antemão eu já quero agradecer Essa iniciativa Porque é mais fácil A gente fechar as portas E a gente continuar fazendo os lugares Abrir um espaço desse E fazer um encontro muito especial Então de antemão Fico muito feliz Olha porque o Marquinho colocou uma música De sertão Tá ligado? Ela vai colocar a música de sertão de novo Olha bem o que eu falei Hoje comemoro mais um ano de vida Eu, Herodes Antipas Preciso de uma festa grandiosa Que venham meus convidados E que seja servida Muita comida E muita bebida E esse batista que não se cala Somente prendeu não resolve Mas matar eu não posso E isso provocaria a ira de seus seguidores Primeiro tem que fazer um pedido Diga O que você quer? Eu quero a cabeça do profeta João O que você disse? Isso mesmo Que me presentei com a cabeça do profeta Que a tragam agora mesmo Que a tragam agora mesmo Em uma bandeja de praga Isso é uma armadilha Maldita Eu não posso fazer isso Ah, mas você jurou, Herodes E diante de muita gente Há muitas testemunhas Bendita é entre as mulheres Pois mesmo tendo a dor da perda de um filho E entende que é para o mundo que eu vim Eu serei o Cordeiro de Deus Meu filho Como poderá entender a dor de uma mãe? A dor da mulher que gera uma vida dentro de si mesma? Como será a dor que sentirei Quando for imolado por aqueles que deveriam te chamar de mestre e irmão? Como suportar tanta injustiça no mundo? Vocês O tratam como um criminoso Porque trouxe esperança Aos oprimidos Um réu De morte Porque nos ensinou a vestir os nus E alimentar os famílios Pois agora está morto Quantos outros Quantos outros terão que morrer Para mudarmos os nossos atos Os nossos corações Somos criminalizados Por termos uma religião Por termos uma religião diferente do outro Por sermos pobres Negros Ou por ser mulher Ele é o que move os desejos E as esperanças de um povo desgarrado Desamparado Destruído Um homem sozinho Quando o amor Quando o amor vem ser o ódio Quando a justiça Existir nessa terra estéreo Não choro Apenas sofro Aqueles que não acreditam Aqueles que não acreditam em mim Acreditam Que todas as coisas do universo Não foram feitas por acaso Vão Vão E sejam discípulos Da boa nova Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu espero encontrar vocês Na morada do Senhor Sigam os meus passos E eu estarei Com vocês Por todos os dias Até a consumação Dos séculos Ovo, meu ovo Meu ovo, meu ovo Ovo, ovo, ovo Meu ovo Pedro Arrecão, Arrecão Pegou a vacina Aí atrás três vezes, mano Vacinou Você na quebrada, Pedro Tá na lama, mano E a gente já malpõe pro Cê, tá ligado? É, não conhece ele não A gente chegaram pra lá É um patinho 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 Olha só que Cala a boca Tá falando Eu tô 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 Eu vou ficar pistola Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo É ele me imitando, gente Tá aqui no Sara O que você falou aí Faz de tudo aqui Lá o que tem aqui atrás Então eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem que teatro Não é coisa fácil Não é o tanto de coisa Tem a afiação ali O objeto do cenário aqui Tem o Marquinho e a Letícia ali Tem o escudo aqui também Tem uma cortina aqui O povo ali em cima Tem ali também Que o povo vai ficar Música Ação E da like É a vida assim Até os cachorros Não ligam pra mim Ó Já tem a visão de lá Tem o outro escadinho aqui também Tem o outro aqui também Que desce pro palco Tem essa aqui que sai pra cá Que dá aqui nos músicos Olha só Bonito, né? Eu sei Merece um like Dá like Tem eu aqui Com essa cara Mostrando aqui pra vocês O segundo palco Então a gente vai vir de lá Que é lá embaixo E Fum Vai cá Já já Música 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 Fred Você é gato assim mesmo Ou nasceu assim? Eu nasci assim, gato Tô louco Você arrotou, cara Tô gravando você agora Obrigado Agora eu vou te zoar Eu tô com um nome Eu tenho um neck Nossa, dói Ela ainda tem uma cor Olha como ela tá parecendo Eu tenho uma boneca Ai Eu tô com uma cabine Queijo e chato Eu vou te ver com a cabeça E vinha E então eu vou te zoar Vou te zoar E você tem um look Eu tô gravando Motherfucker Música Everyone's digga Eu vivo E eu tô em uma constante Deio 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 E Deio 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 Anymore, 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 Anymore